Oi amores, oi amoras, pra vocês, gente, um box dessa caixa deliciosa, gente, que gostosura é essa, gente, mais de 18 bombons, garoto, meu amor, olha que delícia, garotices, gente, você que é apaixonada em chocolate, tá, meus amores, paguei 8,90 nessa caixinha, tá, aqui no mercado, não tava na promoção, né, porque geralmente quando tá em promoção chega a 7 reais, depende da promoção, garoto do Brasil, meus amores, cacau do Brasil, né, gente, batom é uma coisa gostosa demais, aí, gente, eu adoro, ó, a caixinha vem assim, tá, pra vocês que não conhecem ainda, eu acho que aqui é o primeiro vídeo pra vocês fazendo um box da garoto, tá, meus amores, resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, né, um vídeo aqui diferente no canal, porque eu falo só de perfume, mas aqui a gente fala de coisa gostosa também, tá, gente, então é um canal super, super com alto astral e muita novidade pra vocês com o melhor, tá, o melhor do Brasil, do mundo pra vocês e aqui um box, ó, caixa lacrada, ó, caixa lacrada, vou abrir pra vocês agora Amores, olha só, caixinha aberta da garoto, né, gente Amores, olha só, veio esse bombom aqui, tá o surreal amidoinho, eu sou apaixonado nele ó, veio um amidoinho desse aqui mais outro surreal amidoinho, tá, gente dois bombons veio mais um eclipse que eu amei já esse bombom aqui, tá, meus amores três um desse aqui, ó paçoca quatro crocante veio, ó, cinco mais um crocante seis, mais uma paçoca sete um serenata oito um amidoinho, né, de novo nove, tá, meus amores nove, veio um ópera dez, que é creme um veio um meio amargo, né onze coco melo doze de banana esse aqui, caribe treze quatorze crocante, ó, quatorze quinze quinze dezesseis dezessete ó dezoito mais, né, ó esse aqui é o leite e esse aqui que veio aberto, ó esse bombom veio aberto aqui, tá dezenove bombom com esse de brinde aqui, sem o sem o plástico, tá, meus amores não sei nem qual é ele aqui, tá mas como veio na caixa lacrado, né veio lacrado caixa lacrada eu vou saborear ele tá, meus amores então, é isso deixa muito like escreve no canal comenta curte compartilha que eu vou saborear esse bombomzinho aqui, tá meus amores os outros estão aqui, ó todos esperando para para mim comer encher minha pancinha de garoto meus amores olha só que coisa mais gostosa um box para vocês de chocolate tchau, tchau tchau, amores vou comer e você fazer o que? deixa like comenta curte compartilha beijo tchau, tchau tchau